muito bom dia gurizada então hoje segunda-feira dia 27 de maio tá estamos aqui já no meio da viagem já fiz 134 reais mas na verdade já era pra mim ter feito a minha meta de 300 pila no dia porque nós já tivemos até agora cinco entradas todas as cinco já pagaram e eu só peguei uma porque eu fui o que tá acontecendo ali tá andando a coisa foi pelo achismo né a gente vai pelo olho e acaba eu fiz aqui uns levantamentos umas ideias né hoje é feriado nos estados unidos então eu tive uma ideia de que não teria muita volatilidade na nossa bolsa acabei entrando numa entrada só numa que não deu muito certo e as outras deram tudo certo enfim qual é que a ideia tem uma frase que diz que é pra confiar em 15 20 por cento do que a gente vê e 15 ou 20 por cento do que a gente ouve o resto tudo é mentira o resto tudo é ilusão de ótica ou uma mentira que está sendo contada pra ti é uma verdade isso eu vejo um monte de gente assim acreditando no que vê e foi o que aconteceu comigo agora a pouco eu tava acreditando no que eu tava olhando e não confiei no que eu deveria ter feito acabei fazendo o meu achismo acabei não perdi ganhei 134 mas já era pra mim ter chegado na minha meta agora estou trancado numa próxima operação aqui vai dar uma operação daqui três minutos e meio e é uma operação ruim ela é uma operação mais perigosa porque porque ela é entrada das dez e meia geralmente ela dá na hora que abre o dow jones nos estados unidos aí ocorre uma volatilidade forte só que hoje não temos o dow jones que ele não vai abrir porque é feriado né até até que eu vi essa notícia né não sei se é verdade mas parece que é feriado não vai ter pregão hoje lá isso não vai nos causar um forte impacto que é o que nos é o que impactua todas as bolsas do mundo todo é o dow jones todo mundo fica esperando ela abrir lá porque ela quem comanda o o barco aqui certo então eu fui no achismo e acabei deixando de fazer a minha meta com antecipação fiquei agora pra pra esta última operação vou fazê-la né porque eu quero fazer minha meta mas fiquei fiquei agora em cima do fio da navalha vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco voltamos segura aí muito bem gurizada então seguinte ó fiz uma compra aqui tá numa operação que é do chá do dia tá comprei aqui nesta linha amarela de cima só comprei um pouquinho mais comprei 18 contratos pra que pra mim poder chegar no no meu objetivo daqui na minha meta né talvez vai passar um pouquinho e aí deu aí encerro por hoje tá porque tinha uma outra operação aqui do receita de bolo em cima deste candle aqui só que era meio meio grande o candle talvez daria um prejuízo um pouco maior aí eu decidi não entrar certo então chegando aqui no preço de 95 065 eu cumpro meu objetivo tá só que temos um problema o problema é que se tu colocar no gráfico diário tu vai ver o seguinte quer ver só eu vou fazer diferente vamos vamos mudar aqui só aumentar aqui para mostrar aonde que eu vejo um probleminha deixa eu pegar o gráfico que tá lá em cima para mostrar para vocês observe aqui o problema onde que eu vejo ó temos uma média móvel de 72 períodos tá 95 mil e 100 então quer dizer nos antes dos 90 antes dos 95 mil e 100 ali nós vamos ter muita resistência então tenho medo que não pegue o meu preço apesar do meu preço tá um pouquinho abaixo tá em 95 mil 065 só que a resistência ela é bem problemática né ela às vezes ela não deixa chegar perto que nem aconteceu com esse aqui ó mas vamos ver o que que eu volto então para ver como é que ela foi segura aí muito bem gurizada tá andando operação ali ó 95 065 a gente deita o cabelo então tô com 18 comprado já cheguei no meu objetivo que era 300 reais como entrei com muito contrato né com 18 vai dar um pouquinho a mais dinheiro né vamos ver se vai então agora ali no 065 vamos ver como é que tá o book de ofertas aqui vamos ver se tem muita gente querendo sair neste ponto não não tenho mas tem bastante gente antes de mim no 050 então no 050 vai ter uma pequena resistência ali certo e isso é ruim e lá nos 95 mil e 100 onde tem a média móvel do diário daí tem um pouco mais de gente né vamos aguardar ela ameaçou que ia mas não foi de novo segura que já voltamos ó se ela vai agora vamos ver ali aí se for já fecha a minha meta do dia e eu encerro por aqui tá minha meta é 300 pila tudo acima de 300 eu tô muito satisfeito tá então vamos ver se ela vai que que ela vai fazer lembrando que nós estamos há duas semanas ganhando consecutivamente sem parar certo sem parar acho que teve uma perda há duas semanas atrás bem pequena tá agora as perdas são bem pequeno novo modelo do método não tem mais aquelas perdas grandes ó chegou na cara e não pagou vamos ver quanto é que chegou aqui chegou em 060 faltou de novo meio ponto ou 5 pontos né para quem quer entender porque aqui é basicamente 10 em 10 né é de 5 em 5 tá aí faltou um ponto então 5 pontos para pegar a minha a minha ordem vamos ver se se ela retorna lá se retornar é para pegar aí é para é para romper isso aí vamos ver a sacanagem quando chega um ponto assim meio ponto e não pega né e chateia tá pertinho estamos há 40 pontos o nosso objetivo é pouca coisa lembrando que essa operação faz parte do chá do dia tá tá que é as melhores operações que eu considero as que eu mais gosto é as do chá do dia acho as mais seguras e mais assertivas certo vamos lá olha minha bola aqui rapaz eu enchei de pelo por causa do moletom consegui comprar um moletom peludo por dentro encheu minha camisa de pelo depois o hater vai dizer vai na camisa dele cheia de pelo aí vamos ver então o que que acontece na cara do gol de novo chega na cara do gol e volta né que sacanagem mesmo você isto vamos lá eu acho que eu vou dar uma pausinha aqui, gurizada, pra esperar ver se bate lá, ver se chega de uma vez isso aí, né que tá só no ensaio e não vai pra lado nenhum bom, mas falta 30 segundos pra abrir um próximo candle vamos ver, abrindo um próximo candle daí é pra se resolver isso aí, né vamos ver o que vai acontecer agora, 15 segundos agora pra abrir o próximo candle ó, abriu o candle das 11h15 se ele for lá romper, já era pega minha ordem na hora essa é a ideia, né às vezes tem muita gente lá, vamos ver como é que tá o livro de ofertas é, tem uma galera que tem 95 pessoas aqui vendendo 400 e poucos contratos agora 300 e poucos vamos ver o que que acontece eu tô no meio desse bolo aí vamos aguardar vou dar uma pausinha aqui e já voltamos muito bem, gurizada muito bem, gurizada não deu nem tempo de mostrar pra vocês ela deu um tapa assim ela tava embaixo faz pra cima e acabou acabou a operação então tá, fechei com 672 a meta era 300 pila, né eu me ataquei do rabo aqui por causa que fiquei fazendo a operação é, não fiquei fazendo eu fiz dentro do método direitinho, né mas fui querer inventar uma firula ali é, eu quis trocar de operação pra vocês entenderem eu tava numa operação abri uma nova e eu quis trocar de operação aí se deu a merda toda, né aí eu consegui ficar na operação que não deu tão certo quanto todas as outras, tá? até o momento então tivemos já seis, sete oito operações até as onze e vinte e três da manhã e todas pagaram tanto no receita de bolo quanto no chá da tarde, tá? até agora tivemos oito operações com êxito nesta segunda-feira mas eu vou meter o pé aqui que já tô com meus 672 um grande abraço e até o vídeo de amanhã e não esqueça não confie em todo mundo tem muito muito, olha eu tenho visto isso aí demais até com medo tem muito lobo na pele de cordeira a gente acha que tá rodeado de muitos amigos acredite em mim de todas as pessoas que te rodeiam amigos, parentes e o cacete o caralho aquático tu pode confiar no máximo em 5% o resto é só ilusão de ótica vamos nessa e até o próximo vídeo, gurizada um grande abraço